Operação conjunta entre profissionais da Vigilância Sanitária, Ronda Municipal e Polícia Militar, no período da madrugada do último final de semana, resultou na apreensão de bebidas e aplicações de multas a organizadores de um baile funk que aconteceria nas imediações do Distrito de Alberto Moreira. As equipes de fiscais, guardas municipais e policiais militares chegaram ao local depois de receberem denúncia anônima e constataram o ambiente todo preparado para a realização do evento, com freezer cheio de bebidas, luzes coloridas e equipamentos de som, caracterizando assim a infração, sendo os detalhes comentados pelo coordenador da Vigilância Sanitária, Marco Rocha. Bem, nós estivemos aí recebendo uma denúncia anônima de uma grande festa que seria realizada de sexta para sábado em uma chácara próxima a Alberto Moreira. Nesse intuito, nós fizemos aí uma solicitação de apoio, juntamente com a Polícia Militar e na Ronda, e fomos fazer essa fiscalização. Os trabalhos de fiscalização se estenderam para as feiras livres, onde, segundo Marco Rocha, a situação está sob controle, havendo a conscientização de comerciantes e consumidores. Na feira, nós estamos sempre, já há vários meses, trabalhando com orientação preventiva. As pessoas ali das redondezas da Feira do Bom Jesus, as pessoas que frequentam a Feira do 9 de Julho, estão bem conscientes e estão usando de maneira preventiva o uso da máscara, os feirantes estão com álcool gel, e todos estão colaborando, nenhuma incidência mais grave. Outra informação importante, destacada pelo coordenador de fiscalização, reside nos restaurantes e afins que trabalham com o sistema de self-service, que voltaram a ser permitido por meio de decreto. A questão do self-service está permitida nos ramos de alimentação, como restaurantes, pizzarias, e esse tipo de maneira de servir, nós também estamos orientando de como se proceder para evitar ainda mais o contágio da disseminação da doença. Nós orientamos os restaurantes a colocar luvas para os clientes se servirem, manter o distanciamento, ou colocar alguém para servir as pessoas, sempre olhando para o lado de não haver aglomeração.